Fala aí galerinha, beleza? Como é que vocês estão? Meu nome é Michel Dias e sejam bem-vindos a mais um vídeo do meu canal. E no vídeo de hoje, galera, a gente vai falar sobre um tratamento inovador contra o HIV que foi aprovado lá na União Europeia e também no Canadá. Esse novo tratamento consiste em duas injeções, uma em cada nádega e pode ser administrado em quatro ou então em oito semanas. É o primeiro injetável de longa duração. Quer saber como que tudo isso se deu? Então fica comigo até o final que eu garanto que esse vídeo vai ser transformador na sua vida. Aproveita, se inscreve no canal, toca o sininho da notificação pra você ser notificado a cada vídeo novo que eu postar aqui no meu canal. Beleza, galera? Então bora lá pro conteúdo? Galerinha, no vídeo de hoje nós vamos falar aqui, eu vou mostrar pra vocês melhor dizendo os detalhes desses estudos que são três, o porquê eles são tão inovadores. A gente vai mostrar aqui, eu vou mostrar na verdade, a visão dos cientistas especialistas, ou seja, os infectologistas, pra maior adesão ao tratamento. Eu vou mostrar também pra vocês a importância do exercício físico para o sucesso do tratamento. E eu vou mostrar aqui pra vocês também o que muda na vida das pessoas que convivem com HIV e AIDS. Galerinha, os medicamentos em questão são o cabotegravir e a rilpivarina. Eles ficam armazenados em pequenos cristais que são liberados gradativamente aí na corrente sanguínea. A primeira dose é administrada de 3ml de cada um desses medicamentos nas nádegas. E depois, essa fase de manutenção, são 2ml, uma injeção em cada nádega. É importante dizer que antes de iniciar esse tratamento injetável, todo mundo tem que fazer um esquema terapêutico via oral desses medicamentos pra verificar se tem algum tipo de reação. Porque uma vez injetável, não tem mais como retirar. Então eu vou falar pra vocês sobre os estudos. E pra eu não ficar falando merda aqui, eu compilei tudo pra vocês e eu deixei aqui no roteirinho o que eu fiz. Então, são 3 estudos. São o FLARE, o ATLAS e o ATLAS 2. Eu vou explicar cada um deles de forma bem rápida e de fácil entendimento. E vou mostrar pra vocês o quão importante é o exercício físico pra o sucesso do tratamento. Combinado? Então eu vou falar aqui pra vocês primeiramente sobre o estudo FLARE. Foram 561 indivíduos. Eles começaram, né, 16 semanas com o tratamento do Trilmec, que é uma combinação da Lamivudina, o Abacavir e também o Dolutegravir, em um único comprimido. Caso o indivíduo apresentasse algum tipo de reação a esses medicamentos, eles poderiam fazer o esquema terapêutico que mais se adequasse a ele, contanto que o Dolutegravir estivesse presente. Beleza? Depois, galera, dessas 4 semanas, eles foram organizados em 2 grupos. O grupo A e o grupo B. O grupo A continuou o medicamento via oral. E o grupo B, eles iniciaram aí no sistema injetável, né, na injeção. Então, foram administrados, como eu disse, 3 ml de cada um desses medicamentos, em 2 doses, 1 em cada nádega. E aí, depois de 4 semanas, entra uma fase de manutenção, que seria 2 ml desses 2 medicamentos, em 2 doses, 1 em cada nádega, melhor dizendo. Essa fase de manutenção, eles poderiam adiantar ou então atrasar em 1 semana. No final de tudo, não houve diferença entre o grupo que continuou via oral e o grupo que optou pela forma injetável. Todos os grupos, aliás, os dois grupos, melhor dizendo, apresentou sucesso. E cerca de 2% dos indivíduos que participaram, tanto via oral quanto via injetável, teve uma falha terapêutica. Ou seja, ao final desse estudo, 2%, tanto no grupo A quanto no grupo B, ainda apresentava, melhor dizendo, o estado sorológico detectável. E aí, fica comigo até o final que eu vou mostrar pra vocês, galera, como que o exercício físico, ele é importante pra poder fazer a manutenção da saúde e qualidade de vida e também ele é essencial para o sucesso desse tratamento. Enquanto isso, eu vou falar agora sobre o Atlas. Ah, é importante dizer, galera, que esse estudo FLARE, os indivíduos, eles eram virgem de treinamento, de treinamento, ó. Eles eram virgem de tratamento. O que isso quer dizer? Eram pessoas que recém descobriram que estavam convivendo com HIV e iniciaram o tratamento. Eles já iniciaram dessa forma aí pra poder fazer este estudo. Beleza? Agora, esse estudo Atlas, foram 616 pessoas que participaram. Todos eles já sabiam que conviviam com HIV e tratavam. E eles também estavam em estado clínico indetectável. Então, galera, eles continuaram tomando a medicação que eles costumeiramente tomavam. E aí, depois de 4 semanas, eles fizeram a introdução dos medicamentos cabotegravir e rilpivarina via oral. E aí, depois disso, não havendo nenhuma reação alérgica, eles organizavam aí, eles em dois grupos também. Um que continuou, o grupo A, sempre vai continuar com a medicação via oral. E o grupo B fez essa opção pelos injetáveis, tá? Então, foi aquela mesma forma, né? A primeira dose, 3ml de cada um desses medicamentos em cada uma das nádegas. E na fase de manutenção, foram 2ml desses dois medicamentos, um em cada nádega. A conclusão, galera, o que aconteceu? Para os indivíduos que já estavam em tratamento e estavam em estado sorológico não detectável, não teve diferença, tanto via oral, quanto na via injetável. Todos, a maioria deles, permaneceram com estado sorológico não detectável, enquanto cerca de 1,5% dos indivíduos que participaram desses estudos, tanto o grupo A quanto o grupo B, não teve sucesso. Teve uma falha terapêutica, tá? E fica aí que eu vou falar para vocês por quê, tá? Não é porque o estudo é ruim, não, e porque não é confiável. É confiável, sim. Já o Atlas 2M, eles pegaram os indivíduos que participaram do Atlas. Lembra lá no início do vídeo, quando eu falei para vocês que as doses podem ser administradas a cada 4 ou 8 semanas? Por quê? Porque o estudo Atlas 2 veio verificar a periodicidade com a qual o indivíduo tinha que tomar a medicação injetável. Então, basicamente foi a mesma coisa. A única diferença foi que um grupo fez a administração a cada 4 semanas e o grupo B fez a administração a cada 8 semanas. Vale ressaltar que o grupo que fez a cada 8 semanas, eles tinham uma dose de 3 ml sempre de cada um desses medicamentos, um em cada nada. Então, galera, não houve diferença no final, né? Ambos tiveram sucesso, teve grande parte dos indivíduos tiveram sucesso no tratamento e também houve sim falha terapêutica em cerca de 1% dos participantes. Agora, eu vou mostrar aqui para vocês por que houve falha terapêutica. Nos estudos que, inclusive, eu vou deixar aqui na referência para vocês, tanto do site Conseguir e dos artigos que foram publicados, os indivíduos que apresentaram falha terapêutica, eles estavam com obesidade. Por isso que eu falo para vocês, galera, aqui no meu canal eu falo sobre saúde e qualidade de vida por intermédio do exercício físico. Manter-se saudável não é apenas uma questão de estética. Como eu também já fiz alguns posts lá no meu Instagram, inclusive, se você não me segue, eu também vou deixar aqui embaixo para vocês. Pode me seguir lá também que a gente pode ter um contato mais próximo, mais rápido e a gente pode bater esse papo por lá também. Muito se fala hoje sobre o padrão estético, né? Que, na verdade, não existe padrão estético nenhum, tá? Isso daí é coisa que, sei lá, a moda talvez tenha colocado. Mas assim, galera, a pessoa que está com sobrepeso e a pessoa que está com obesidade, ela tem sim algumas implicações na saúde. Para o tratamento contra HIV e AIDS, parece ter uma relação não muito favorável quando a pessoa está com sobrepeso ou então com obesidade. Nesse sentido, a obesidade tem um papel fundamental na falha terapêutica ou então no retardamento de um indivíduo conseguir ficar indetectável. Chegou até aqui, galerinha, já deixa aquele like porque me ajuda e muito. Já deixa aquele seu comentário, elogio ou então alguma dúvida. Porque daí se eu puder te ajudar, eu vou te ajudar ou então eu vou atrás para poder ajudar você. E agora o que muda na vida de uma pessoa que faz tratamento para o HIV? Quando a pessoa vai tomar uma medicação, galera, contra o HIV, o que a gente mais lê é o reforço daquele estigma de um sentimento tão negativo, de um sentimento ruim. Porque o que mais traz hoje é um preconceito e a pessoa vive aquele looping todos os dias quando vai tomar a medicação. Então é um sentimento de incapacidade, é um sentimento de eu falhei, é um sentimento de... Não de desesperança, porque esperança acredito que sempre tem, mas é um sentimento muito ruim de lidar. Tem muitas pessoas, galera, que não tem a sorologia aberta para os familiares e também não tem a sorologia aberta para os amigos. E tomar essa medicação todos os dias pode ser um empecilho na vida dessa pessoa. Porque, por exemplo, a pessoa que não tem a sorologia aberta para os seus familiares tem que esconder a medicação. Isso é muito ruim. A pessoa tem que viver pisando em ovos para ninguém descobrir. Tem pessoas que não tem a sorologia aberta para os amigos. E aí, por exemplo, vai para uma viagem com os seus amigos, aí tem que esconder a medicação para que ninguém questione. Ah, o que é isso? Você está tomando? Para não ter essa situação de confronto. Para não ter que lidar, porque ela já lida internamente, mas externamente, com essa questão sorológica. As próprias pessoas também que vão viajar para fora do Brasil têm que ficar prestando contas. Ah, e esse medicamento é para quê? Ah, é porque eu vivo com HIV, então eu tenho que tomar essa medicação. Então, assim, a sorologia, o sistema brasileiro, ele garante o sigilo. Mas se o cara, ele vai viajar, ou então a mina, vai viajar, ela tem que abrir essa sorologia para uma pessoa que ela nem conhece, que talvez ela nem queira falar sobre essas particularidades na vida dela. Então, esse injetável, galera, as pessoas vão ficar livres dessas amarras, por assim dizer, e ter mais saúde mental. E isso vai reverberar aonde? Saúde social. A OMS, galera, inclusive eu já falei aqui em alguns outros vídeos, eles falam que, lá na OMS, né, eles falam que para a gente ser seres saudáveis, nós temos que estar saudável biologicamente, temos que estar saudáveis psicologicamente, e temos que estar saudáveis socialmente, porque nós somos seres biopsicossocial. Se algum desses pilares estiver em falha, nós temos que tratar para a gente ter saúde novamente. O biológico, medicamento, exercícios e também alimentação vão muito bem. O psicológico, é evidente que você tem que procurar um especialista, se estiver necessitando, é claro. E o social é a forma com que você se relaciona com as pessoas. Então, isso, esse novo modelo de tratamento, vai trazer aí muitos benefícios nesses três pilares que nós temos, né, o ser biopsicosocial. Alguns especialistas ainda, galera, eles veem nisso uma chance, não uma chance, né, eles também veem esse modelo de tratamento como prevenção para o HIV e AIDS, sim, como uma PrEP. Para quem não sabe, galera, a PrEP é a profilaxia pré-exposição, que o indivíduo toma para que, se numa situação de exposição, o indivíduo esteja protegido contra o HIV. É como se fosse uma pílula do dia seguinte, mas tem que tomar todos os dias, para que o indivíduo fique ileso ou protegido aí contra o HIV. Viu só quantas informações bacanas, enquanto a cura ainda, a cura efetiva ainda não chega? Então, galera, eu quero pedir para vocês que, se vocês curtiram o vídeo, deixe eu saber, deixe o seu joinha, deixe o seu like, comenta aqui algum tipo de dúvida que você possa ter tido, se inscreve no meu canal e ativa as notificações, porque isso me ajuda bastante, e compartilhe esse conteúdo para mais pessoas saberem. Nós precisamos falar sobre HIV e AIDS, aliás, nós precisamos falar sobre HIV e AIDS, porque quanto mais soubermos, melhor vai ser. Menor vai ser o estigma, menor vai ser o preconceito. A gente só pode combater o preconceito com conhecimento. Combinado? Galerinha, eu vou deixar aqui outros vídeos, para vocês poderem assistir também e maratonar e conhecer mais o meu canal. É como eu sempre digo, no brain, no gain. Meu nome é Michel Dias e... É nessa que eu vou.